O pecado não consegue responder A marca de Jesus Resistir em você O que você pensa Deixou de fazer Não mudou em isso O estômago é você Sua realidade não está naquilo O que você possui O que sabe fazer O estômago espelho de Deus É você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o autor de Deus reconhecer Seu valor Não se reflete hoje Mais rápido Todo mundo de um fim Se você desistir Deus não vai desistir Ele sabe Para te perguntar Se o mundo se desistir O que você é o amor do céu O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está aqui, o que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus que eu vencer, você é o espelho. E é pra tirar a imagem do Senhor, na chave se oculta ainda não, doutor. Já é o bastante Deus reconhecer o Senhor, você é precioso, mais raro que o outro mundo te ouvir. Se você desistir, Deus não vai resistir, Ele está aqui, pra te levantar, e eu vou te dar. Aleluia, você é precioso, você é preciosa, o Senhor te ama. Aleluia, você é especial para o Senhor, aleluia o Senhor em esta noite. Todo tempo você ama Ele, Ele tem te valorizado a cada dia. Ele tem te chamado meu filho, minha filha, e tem estendido a mão para você. Aleluia, você é o espelho. E é pra tirar a imagem do Senhor, na chave se oculta ainda não, doutor. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o outro mundo te ouvir. Se você desistir, Deus não vai resistir, Ele está aqui, pra te levantar, se o outro eu te quiser. Aleluia, você é o espelho. Você é o espelho, mais raro que o outro mundo te ouvir. Se você desistir, Deus não vai resistir, Ele está aqui, pra te levantar, se o outro eu te quiser. Ele está aqui, pra te levantar, se o outro eu te quiser. Dá uma pressa do Senhor aí, ó. Dá uma pressa do Senhor Jesus. Eu, enquanto ela abraçou minha irmã, Em Deus, Senhor, precioso. E é mesmo que você é a preciosidade do Senhor. Amém. Aleluia. Pois a vida é preciosa do Senhor Muitos olham pra você e não conseguem ver o que? O teu valor Te criticam, te desprezam por não conhecer seu interior Mas não sabem a história linda que Deus escreveu Para sua vida Simplesmente uma pedra preciosa no meio do barco Porém eu só diga Que o cara inteiro tanto, tanto insistiu E no meio do barco ele cria o que? A pedra exotica Nossa, o inimigo está dizendo pra você já perder Pois você é uma preciosidade E a impaga a poder Quem ama o seu interior Quem bebeu o valor Mas quem sabe o quanto eu recebo? Quem é quem? Quem é o lapidador? Onde eu te tiro, hein? De novo eu sei botar Nas no meio do barco ele cria o que? Uma pedra linda Que o Senhor achou O dia que eu te dou Eu te tiro, hein? Eu te tiro nas mãos O lapidador Mesmo que eu vou viver Você tem valor Quantas vezes patrocinado Percebido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado Traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade E jamais esquecida Pelo seu criador Entre o chamado Deus é escolhido Amado Deus é o Senhor Você é o amado do Senhor Você é a preciosidade do Senhor Aleluia O Senhor te escondeu Aleluia Mas você é o inimigo Está dizendo Você já perdeu Pois você é uma preciosidade Pancada por Deus E jamais o seu exterior É perigo e o valor Mas quem sabe o quanto você vai recri É o lapidador Não te contigo De novo eu sei botar Mas a vez do Espírito Amado Entre os que sai Uma pedra linda O Senhor achou Um dia que atentou Com a regrasção O lapidador O amor é todo o homem Você tem valor Você tem valor Eu sei que viria o milhado Mas você tem valor Esquecido Desmesado Eu iria machucado Mas você tem valor Preciosidade Preciosidade Jamais esquecida Eu ser criador Eu ser criador Eu ser criador E o santo Amém Amém Diga graças a Deus Porque esse Deus é por nós Senhor nos passou Hoje haverá um som na mão direita Deus vai fazer Tem pessoas que não acreditam Mas eu tenho certeza Mas eu tenho certeza Que algo diferente vai acontecer na sua vida Deus vai operar aquilo que ninguém pode fazer O Senhor já está me revelando pessoas aqui com a vitória garantida O Senhor já me mostra aqui pessoas com um sorriso nos seus lábios Porque Deus que vai garantir a vitória Diga glória a Deus Diga glória Santo é o nome do Senhor Averá as orações Você que já colocou sua peça de roupa Sua chave sobre o altar A água Iremos fazer a consagração E ungiremos a sua mão direita Com a convicção Que Deus está ouvindo a sua fé Amém Glória a Deus Nós vamos ouvir a palavra do Senhor Amém Quem está com a palavra aí? Deixa eu ver Quem trouxe Palavra da salvação Diga Diga a palavra da salvação Amém Glória a Deus Nós vamos receber A ministra que vai trazer a palavra Vamos receber com palma para Jesus Mais forte A ministra Jéssica Amém Glória a Deus Jéssica Eu cumprimento a nossa igreja com a paz Senhor Jesus Amém Amém Se perca de tempo Vamos abrir nossa Bíblia Em Mateus 5,4 Por enquanto Por enquanto os irmãos Como vão abrir na Bíblia Eu vou Estar louvando um pedacinho De um hino Para a meditação da igreja Amém Amém Jesus quer te dar água Pra beber Jesus quer te dar água Pra beber Jesus quer Dá água Pra você Jesus quer te dar água Pra beber Jesus quer te dar água Pra beber Jesus quer Dá água Pra você Amém Aleluia igreja Podemos ler a palavra do Senhor Nesta noite Amém Marcos 5,4 Mateus Perdão Igreja Aleluia Senhor Santo e Santo É o nome do Senhor Jesus Aquele que não achou Pode acompanhar aqui Por favor Na frente Eu vou estar começando a palavra Bem-aventurados Os que choram Pois serão consolados Bem-aventurados Os humildes Pois serão Pois eles receberão A terra por herança Bem-aventurados Os que tem fome E ser de justiça Pois serão Satisfeitos Bem-aventurados Os misericordiosos Pois obterão misericórdia Bem-aventurados Os poucos de coração Pois verão a Deus Bem-aventurados Os pacificadores Pois serão Chamados Filhos de Deus Bem-aventurados Os perseguidores Por causa da justiça Pois deles É o reino do céu Amém Igreja Até aqui Aqui vem a palavra Do Senhor Do Senhor Do Senhor Vem falando Para a gente Que dá para entender Que vem-aventurado São os humildes O Senhor Não pode ter uma noite Mas alegria Vem pela manhã Oh Santo Santo É o nome do Senhor Jesus Aí muitos falam Enquanto eu estou chorando Há muito tempo Eu venho chorando Há muito tempo Eu venho clamando Há muito tempo Eu venho pedindo Mas sabe por que Que Deus ainda Não te respondeu Porque ainda Não é o tempo Do Senhor Estou sendo muito humilhada Eu não abenço mais Me ajuda O homem não pode te ajudar Quem pode te ajudar É o Senhor Jesus Cristo Há tudo nessa terra Há um tempo Há tempo para plantar Há tempo para colher Cada um de nós Estamos aqui Com um propósito Deus está aqui Com o nosso Só por que Porque Ele quer dar água Para beber Dar fonte Para cada um de nós Cada um de nós Temos uma bênção Na mão do Senhor Jesus Cristo Nós estamos aqui Porque Jesus permitiu Não foi por nós mesmo Por nós mesmo Assim é o cansaço Nós iríamos olhar As lágrimas Derramadas Nós iríamos olhar A peleja As brigas As lutas Escritoradas É mesmo física Nós não podemos Olhar para isso Se nós ficarmos E não for o homem Nós vamos cair Brasil diz o Senhor O choro pode durar Uma noite Mas alegria Vem pela manhã Rei Aí eu falo O meu entendimento A igreja está Se perguntando Eu chorei ontem E hoje não veio nada Porque a ansiedade Atrapalha o agir De Deus Deus não trabalha Na ansiedade Deus trabalha Para aquele que nele Espera Para aquele que nele Pede o seu povo E descansa Não adianta Não adianta a gente Queria fazer Pirraça E não uma criança Quando uma criança Quer uma bala Ela faz pirraça Ela te ganha Sabe por quê? Porque você Me cansava De ver o choro Nela Mas com Deus Não é assim Com Deus Não tem pirraça Com Deus É o tempo dele Não adianta Não tem pirraça Não tem pirraça A gente se pergunta Ou por quê? Eu não aguento Eu aguento Eu aguento assim Deus morreu naquela cruz Por nós Ele foi ali Pedrejado Ele foi cuspido Ele foi traído Mesmo assim Ele não se importou Com a dor O que é que é a nossa dor Pernante a dor O Espírito Santo de Deus Naquela cruz Qual que é a nossa dor Não é nenhuma Nós não temos entendimento Nós não queremos saber Vamos descansar Vamos esperar Vamos pegar nas mãos de Deus Você não está buscando Não é o Deus O impossível Não é o Deus Que faz o milagre acontecer Então descansa Porque Deus fará O que é o Deus Meu Deus Quanta angústia Quanta dor no meu coração Quanta tristeza Ei Deus te ama Ele quer te dar o de melhor Dentro da terra Sabe por quê? Porque ele é o dono do ouro e da prata Ele é o dono do ouro e da prata Aleluia Senhor Louvado e exaltado Seja o seu nome Nesta terra Pai querido Igreja Vamos aprender Vamos parar de murmurar Quanto mais nós murmurar Mais nós vamos ficar no deserto Mas as nossas bênçãos Vão se atrasar Muitas das bênçãos Também a nossa bênçãos Está a caminho Só que a gente quer Estar ouvindo Para a coisa Que no meio de Deus A bênção volta para trás A bênção volta Sabe por quê? Porque eu sou aniversário Fica 24 horas Dando para você Para poder te apontar Para você poder Não conseguir vencer Mas Deus mesmo assim Está ali Filha Eu confio em ti Vai na frente Pode ir Eu estou contigo Filha Mesmo assim Você fala Meu Deus Será Quando Deus é sim ou não Deus não é Deus Que mita Ei Vamos começar Ter fé É acreditar Ter fé É acreditar É esperar Ter fé É o impossível Acontecer Você está aqui agora Ter fé Você chegar na sua casa A pessoa falar Ei Seu marido Está convertido Para a ordem Para o Senhor Ter fé É isso igreja Ter fé Você não tem que receber a bênção Porque para depois ter a fé não Você tem que ter a fé Para depois receber a bênção Nós temos que acreditar Glória a Deus Nós temos que confiar Nós temos que descansar Mesmo que doa Eu não estou falando que é fácil É difícil Cada um passa por uma prova Cada um passa por uma denulação Cada um tem uma dor diferente Cada um carrega a sua cruz Mas é porque Deus está permitindo Porque se Deus não permitisse Nem aqui hoje você estaria Quantas pessoas com leite de uma infernidade chorando Pedindo Deus ali a cura Pedindo Deus para poder vir na casa deles Eles não conseguem A gente que tem força A gente que consegue caminhar A gente fica colocando obstáculos Não podemos Temos que tirar o tempo para Deus Ai todo dia Eu não aguento onde ir para a igreja Tira três, quatro meses por semana Para adorar o seu Deus Que é o tanto impossível Que faz o paralítico andar O cérebro enxergar O surdo escutar O morto ressuscitar Porque ele é Deus Aleluia Ele é Deus Se ele fizer ele é Deus Se ele não fizer ele continua sendo Deus Muitas vezes a gente acha que é bênção Mas muitas vezes vira maldição Sabe por quê? Porque nós não sabemos esperar Nós ficamos desinquietos Nós queremos trabalhar com nossas próprias mãos Mas faz Eu estou colocando nas tuas mãos Aqui agora Mas chega ali na frente E você fala Eu não vou colocar mais mal Eu não aguento mais mal Agora descer as minhas mãos Ei, não é assim não Não é desse jeito que Deus faz Se você colocou nas mãos de Deus Deixa que ele vai fazer o impossível No tempo dele Na hora dele Tudo acontecer E você não agente verá E vai glorificar o nome do Espírito Santo De Deus nessa terra Aí você vai falar Eis que Deus Que é esse que eu sigo O Deus que eu sigo É o Deus do impossível É Deus que faz o milagre acontecer nessa terra Oh, aleluia É santo o nome do Senhor Jesus Mas temos que levar A luz ao fim do túnel Temos que levar a luz Na escuridão Ali é onde não tem mais Não tem mais a clareza Não tem mais nada Ali é onde não tem mais Pessoas que não tem mais fé Aquelas pessoas que já estão caídas Estão precisando da luz Estão precisando da palavra sua Mas você também não tem essa luz Vamos porquê? Vamos nos clavar Vamos nos purificar Perante Deus Vamos nos revertir Com capacete da salvação Com sapato de fogo Com armadura do Senhor Vamos encher nossas louvarinas Porque Jesus está voltando Não há mais tempo para orificar Há tempo para orificar Há tempo para ressaltar Há tempo para levar a palavra Do Senhor Jesus Na guarda do Deus da terra Para os necessitados Para os cansados Para os famintos Quantas pessoas que você chamou hoje Para escutar essa pregação Além da pessoa que você não chamou Não precisando de escutar essa palavra Para ser tocada Até mesmo vamos levantar Para a presença de Deus Vamos fazer um sacrifício para Deus Vamos fazer um impossível para Deus Porque só Ele pode nos dar recompensa Só Ele pode nos ajudar No momento da aflição No momento da dor No momento do sufoco É só Ele mais... É só Ele pode nos ajudar